Pelo Senhor, achamos sim, o Seu exército poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus, vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá Pelo Messias, marchamos sim, em Suas mãos a chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus, vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá Nenhum inimigo nos existirá Nenhum inimigo nos existirá Nenhum inimigo nos existirá Deseo suo passos Nenhum inimigo nos existirá Nenhum inimigos nos existirá Vem inicie케